Um sonho alimentado pela fé. A comunidade do setor industrial em Gurupi celebrou a inauguração da nova capela no bairro. A importância da paróquia Santo Antônio de Gurupi, que é a paróquia-mãe do padroeiro de Gurupi. Então, como uma das extensões, uma das comunidades da paróquia Santo Antônio, tem a sua importância ainda mais se tratando de Nossa Senhora Aparecida, né? A padroeira do Brasil é presente numa pequena porção dessa paróquia. Então, o povo está muito feliz e muito contente. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, foi acolhida neste novo templo. Juntou todas as águas e fez o mar. Juntou todas as graças e fez Maria. Maria. Creio que no coração de muitas pessoas, que começou quando ela era ainda de palha, tinha um grande sonho dela continuar. Então, assim, foi um sonho. A gente pediu muito a Deus para colocar pessoas maravilhosas na nossa vida. E ele enviou anjos maravilhosos. A comunidade hoje se alegra, se emociona muito quando passa aqui em frente, vê essa capelinha que hoje Nossa Senhora tem um lugar especial aqui para ela. Para alcançar esse anseio, a comunidade se uniu em mutirão e deu forma ao que tanto esperava. A gente tinha uma comunidade, uma capela muito pequena, muito baixinha, que estava caindo já os paredes todos trincados. E foi o pessoal que ajudou, abraçou, de corpo e alma, o projeto que tinha de construir a nova capela. O coordenador da obra falou com orgulho sobre a inauguração. A nova capela foi inaugurada com missa solene, presidida pelo paroco padre Eudinei Carneiro. Para o sacerdote, a chegada da capela ajuda na evolução espiritual da comunidade. Tão louvado seja Deus pela vida dos irmãos que contribuíram. E nós esperamos em Deus que esta comunidade possa continuar percorrendo o caminho do Senhor. Essa celebração de 2020 foi uma das mais belas. E também ajudar no crescimento espiritual e material desta comunidade. Nós agradecemos a Deus pela vida de todos os membros, de todas as pessoas que aqui se envolveram para que esta obra acontecesse. Nossa Senhora Aparecida foi recebida na nova capela com muita festa. Essa carreata anunciou a boa nova. Estarmos inaugurando esta bela igreja dedicada a Nossa Senhora Aparecida, a Nossa Mãe, a Nossa Rainha, a Rainha e Padroeira do Brasil. Então é um motivo de muita felicidade, de muita alegria. Porque a gente vendo o trabalho do povo, as doações, as pessoas contribuindo para a realização desta obra, é motivo de muita alegria. A missa celebrada em Honra Padroeira do Brasil reuniu cerca de 500 devotos e acompanharam a celebração dentro e fora do tempo. A missa celebrada em Honra Padroeira do Brasil reuniu cerca de 500 devotos e acompanharam a celebração dentro e fora do tempo.